Sobe, desce, impre e rebola Toda delícia, toda gostosa Mãe, o farinho, o farinho! Oi pessoal, eu sou a Ariane Oi, eu sou a Jéssica E nós somos do Indiretas do Bem Esse vlog é um pouco diferente do que a gente costuma fazer Como a gente já contou algumas vezes nesses vídeos Nossos últimos meses foram muito corridos Tipo, uma loucura E o Airbnb entrou em contato com a gente Pra premiar a gente pelo fim do livro E dar um fim de semana pra gente descansar Então a gente tá aqui em Ilha Bela A gente é maravilhoso esse lugar, sério A gente veio com o Breno, namorado da Jéssica A Tairá, minha irmã e a Fabi, nossa amiga E a gente tá se divertindo muito Ontem a gente não conseguiu nem filmar Porque a gente tava surtando, tipo, sol, calor, praia Esse lugar é lindo, eu quero fazer tudo Vai ser maravilhoso, vocês vão ver a gente de biquíni Não se matem, por favor Tadinha Vocês podem lidar com isso, eu sei que vocês podem Tem coisas piores na internet Verdade E agora a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho da casa Um pouquinho do que a gente tá fazendo Da vista maravilhosa que a gente tem Sério, eu soube que tem coisa mais E essa vista é da casa inteira Então a gente vê isso na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto Então você acorda com essa vista Dorme com o barulhinho da água, assim Ah, é uma delícia É uma casa super bonita O seu Valdeci cuida Vocês vão ver a gente falando que o seu Valdeci vai ser fint A gente fez churrasco, ontem, foram fortes emoções O seu Valdeci ajudou muito E a casa tem 22 gatos, então eu estou um pouco feliz vendo vários bichinhos bonitinhos Gatinhos que fazem cocô, gatinhos que comem a nossa carne Eles cobriram a nossa carne Devia ter filmado ontem É verdade E tem um cachorro muito fofo É uma cadelinha, chama Tami Ela é muito fofa Tami E eles são muito educados, cara Nenhum deles entra na casa Tipo, eu não consigo controlar meu gato quando subir na pia E eles entram todos Eles se controlam lá fora Maravilhosos Então é isso, gente A gente vai mostrar pra vocês Até daqui a pouco Yeah Música Olha, vamos olhar a casa do vizinho. Aí aparece alguém ali, eu saio correndo, derrubo a câmera lá embaixo. Tem alguma coisa que você não pode ver. Já pensou presenciar o assassinato? Ai, imaginava. Ai, é tão lindo, está bem discreta. Então, é ali que deveriam ficar as tartaruguinhas, pelo que eu entendi. Segurando a câmera. Mas, a gente não desceu, porque ali como não tem acesso à praia, tem só as pedras, eles falam que é um caminho perigoso. Então a gente ficou com medinho, né, gente? Qual a necessidade? Bom, é, gente, poderia estar morrendo, mas estou aqui fazendo o vlog na humildade. Isso aí, gente. Então a gente preferiu não descer, só filmar e mostrar pra vocês, né? Porque segurança aqui nos interna, né? E agora a gente vai pra praia. Porque a vida é muito curta pra gente ficar dentro de casa, não é mesmo? Sim. Olha, maravilhoso. Olha muito lindo, gente. Olha isso. Estou sonhando. Vou pôr os óculos porque eu tô meio cega. Eu tô de óculos de grau porque eu não enxergo nada. Eu também não enxergo, mas pelo menos assim, o meu olho não arde. Eu acabei de dar com a testa ali num pau. Aí os meninos olharam pra mim e eu simplesmente fiz a louca aí. Eu vi que ela tava assim num canto meio estranho saindo, eu só acho. Deve estar tudo bem, né? Não sei o que aconteceu, hein? Saudade. Deixar lá, né? Vai saber. Por água. Clarinha. Ai, caralho. Eu vou tirar. Eu vou realizar meu sonho. De mergulhar. E aí, se a câmera funcionar depois, vai ser lindo. Ai, monstro. Não sei o que aconteceu. Caralho. Olha a cara do preto. Eu te vejo estrelas. Eu tô apaixonada. Eu te vejo estrelas. A gente vai entrar no Novo da Susspanha Maravilhosa, né? Já deu pra já dar um instante. Olá, pessoal. Ai, que gelado! Ah, meu chão é um latim. Que lindo, meu chão é um latim. Não sei se tem que ter um minuto. Pode colocar um minuto. Não sei se tem que ter um minuto. Não sei se tem que ter um minuto. Ai, tu não! Não sei se tem que ter um minuto. Não sei se tem que ter um minuto. Não sei se tem que ter um minuto. Então, nós estamos fazendo churrasco sozinhas. E a gente descobriu que a chama está muito forte. E vai queimar e nós vamos... Fazemos a mais puta ideia de como fazer um churrasco sozinha, mas estamos tentando. A única pessoa que sabia era meu namorado e ele está dormindo, ou seja... Aí a gente colocou o pão de alho ali e esse é o pão de alho agora. Carvão de alho, por sinal. Gente, é muito boa nisso. Porém, comeremos porque furos. Tem uma carne. Daqui a pouco a Tainá e a Fabi vem com a maionese, o vinagrete. Chora, haters. Gente, a gente conseguiu fazer a primeira carne da noite. Está meio sangrenta ainda. Está meio sangrenta. Isso se chama selar a carne. Isso se chama... Para as pessoas dormirem. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei. Porém, vou comer porque aqui é gordo. Gordo come toda a coisa. Sério, esse fogo é tipo maçarico, segundo a Ari. Porque ele é muito forte. Olha isso. A gente colocou o pão de alho por 5 segundos e ele é tipo um fusto rico. E a carne, a gente deixou ali e por dentro ela está meio cruzinha, mas por fora ela está mais... Ana Maria Braga. Maravilhosa. Falando sobre o fogo da carne. Cadê a Tainá? A Tainá está comendo um maravilhoso vinagrete. Fizemos já a comida. Olha que maravilhoso. Ali é a porta que a gente, euzinha, já bati a cabeça. Eu estou um pouco em pânico com o que podemos fazer com essa linguiça. Porque parece que não vai... Não desse jeito. Cheguei numa hora maravilhosa. Parece que ela não vai assar, sei lá. Esse fogo está meio fora de controle, sabe? Parece um anúncio do Burger King, sabe? Aquelas chamas... Estamos fazendo um Whopper. Gigante, triplo. Stalker. 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 Sei lá que pouco aqui. Alguém nos salvou. Nosso caveiro maravilhoso. Tem uma patadinha aqui. A Jérica está se lambuzando. Eu nem percebi que ela estava comendo e estou aqui filmando. Ela encontrou na morte da comida. Ele conseguiu levantar para a gente. Olha só. Agora a gente não vai comer carne esturricada. Seu Valdeci. Seu Valdeci salvou a nossa vida. Valeu, seu Valdeci. Seu Valdeci é amor, cara. Sério. Eu estou aqui sem maquiagem, vai ser maravilhoso. No cabelo, tudo isso não. Ai, meu Deus. E aí a gente ainda vai ficar defumada. Seu Valdeci salvou a gente de um monstro horrível. Um bicho medonho. E ele queria a nossa vida. Que provavelmente era só uma mariposa. A nossa vida, a nossa alma. A gente não sabe. Só tem mulher daqui. E aí a gente estava tipo... Uhul, conseguiu fazer as casqueiras, fazer tudo sozinhas. E aí... Menos o bicho que vem e ataca a gente. O medo. É isso. Vai, amiga. Ele está vindo. O que eu faço? Vai, naturalmente. O que eu faço? 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 Legenda Adriana Zanotto